Mas Nosso Senhor não somente nos castigará por meio dos homens, mas pela força do Seu braço. É o que nos diz Santa Hildegarda, afirmando o seguinte, abre aspas, Assumindo a causa da justiça, o juiz soberano punirá os prevaricadores e, sobretudo, os maus pastores da igreja. Mais uma profecia falando que responsabilidade ser um sacerdote, um religioso, um pregador. Enfim, as responsabilidades vão crescendo na medida que a pessoa tenha títulos que envolvem questões de salvação das almas, etc. Vai aumentar a responsabilidade, né? A responsabilidade de um padre é maior que a minha. A responsabilidade de um bispo é maior que a do padre, de um cardeal maior que a do bispo, do papa maior que todos, né? É terrível isso aqui. Então, assumindo a causa da justiça, o juiz soberano punirá prevaricadores, olha como ela chama, e, sobretudo, os maus pastores da igreja, permitindo-lhes serem privados dos seus bens temporais, antes de reduzi-los pelas tribulações. Olha que impressionante. O castigo começaria privando a pessoa daquilo que ele tem apego, né? Ele gosta de ter uma fazenda, ele gosta de ter um carro, ele gosta de ter uma família. Muitas vezes ele tem apego, né? 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 Teremos chegado no tempo em que o temor de Deus foi completamente perdido? Essa é a pergunta que nós fizemos lá no começo. Quem serão esses homens mais fortes que nós? Eu acho, eu vejo como coisa sobrenatural, como demônios, etc. Ou pessoas conduzidas pelo demônio, evidentemente, né? Não sabemos, não vai dar nunca para saber. O que é certo, a ventania aqui está brigando comigo aqui, mas ainda bem que tem vento, porque o verão aqui em Portugal é forte. O que é certo é que as profecias de Santa Ildegarda de Bingen foram examinadas por São Bernardo de Claraval, São Bernardo, dia 20 foi o dia dele, que reconheceu nela o dom da profecia. Bom, então, mais aprovação do que essa? Impossível, né? E em 1148, um concílio convocado pelo Papa Eugênio III em Trier, no qual o próprio Papa esteve presente, examinou em 1148, examinou, esse concílio examinou as revelações de Santa Ildegarda, considerando-as dignas de fé. Portanto, é uma coisa da maior seriedade. Eu estou com vontade, se você quiser, você pula um pouquinho. Eu vou ler novamente aqui, são três parágrafos da profecia. Se você quiser, você pula, mas vamos lá. Quando o temor de Deus for completamente perdido, guerras atrozes e cruéis acontecerão para valer. Uma multidão de pessoas será sacrificada por elas e em muitas cidades se tornarão montes de ruínas. A gente já vê isso em alguns lugares. Assim como o homem vence pela sua força sobre a fraqueza da mulher e o leão supera todos os animais, da mesma forma que alguns homens de ferocidade sem igual, criados pela justiça divina, zombarão do resto dos seus semelhantes. É assim que tem sido desde o início do mundo, nas mãos dos nossos inimigos, a barra de ferro destinada a vingar cruelmente as nossas iniquidades. Assumindo a causa da justiça, o juiz soberano punirá os prevaricadores e, sobretudo, os maus pastores da igreja, permitindo-lhes serem privados dos seus bens temporais antes de reduzi-los pelas tribulações. Está aí, minha gente. Queria compartilhar essa profecia, me pareceu impressionante. Em nome do Padre, Filho e do Espírito Santo, e com você se... Saludado de Jesus Maria e boa geração da Deus.